Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo aqui bem curtinho só para mostrar uma coisa linda que eu peguei ali no meu galinheiro, tá? Que eu criou galinha, aí eu deixo o galinheiro aberto para o galinho ficar entrando e comendo, aí entra essas coisas fofas junto, ó. Aí ela fica presinha lá, é Rulinha que chama esse bichinho, olha que coisa mais linda, tá saindo a peninha da bichinha. Olha, coisa mais linda, coisa rica, pessoal. Eu adoro esses bichinhos. Aí eu vou estar fazendo um vídeo mostrando, eu soltando ele lá fora para você ver, tá, pessoal? Eu sempre estou soltando elas, porque elas entram lá e não conseguem sair, porque tem a telinha, né, o chiqueirinho, aí elas entram e não conseguem sair, fica se debatendo, aí eu vou lá e pego elas, tá, pessoal? Aí eu vou estar soltando elas lá fora, que eu estou aqui dentro de casa, vou estar soltando elas para vocês verem, tá, pessoal? Essa coisa fofa indo embora, olha como é linda. Eu adoro esses bichinhos. Olha que fofurinha, meninas. Olha, pessoal, que linda. Olha que coisa mais rica. Fofinha mesmo. Eu vou estar fazendo, vou estar voltando com vocês, soltando ela lá fora, tá, pessoal? Pessoal, olha eu que estou aqui fora, eu vou soltar ela, soltar o olhinhozinho, olha. Ela no primeiro momento, ela fica bem quietinha, olha. Aí depois ela lavou, quer ver? Foi, foi embora, olha. Sentou lá no pé de manga. Então, pessoal, se você gostou dessa coisa fofa que eu mostrei para vocês, deixa o joinha de vocês aí, pessoal. E você que não é inscrito, se inscreva. E eu agradeço cada um de vocês que já é inscrito no meu cantinho, tá, pessoal? Fiquem com Deus. Tchau!